A BOLADOR! A BOLADOR! A BOLADOR! A BOLADOR! Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bom, rapaz? A BOLADOR! Oi, Diguinho, beleza? Estamos aqui! A BOLADOR! A BOLADOR! A BOLADOR! A BOLADOR! A BOLADOR! A única vez que o Brasil está quieto é quando estamos comendo! A BOLADOR! A BOLADOR! A BOLADOR!